Atual que tá funcionando, né, Beira Rio A nossa escola que abriga os meninos Da nossa comunidade, mas não tem nenhuma estrutura Nenhum conforto, não tem banheiro Os meninos sofrem quando vai tempo de chuva Os meninos tem que sair pro mato, né, tem que ficar debaixo daquele pé de manga ali, né Olha a situação Aí corre risco, né, de vir um trovão Os banheiros, a situação que é Ainda é uma privada, né, antiga Que nem as crianças entram mais aqui dentro, né, tem que sair pra aquele mato ali, né Então é descaso Essa aqui é a escola que tá funcionando pra abrigar não sei quantas crianças E a gente não quer isso mais, a gente quer que eles entregue a escola pola, a escola nova